Fala pessoal, e aí beleza? Hoje eu vou trazer para vocês as melhores coleções antigas. Primeiramente vou citar a melhor de todas para mim. Quem nunca foi a uma mercearia e compra uma garrafa do Guaraná Antarctica só para ter a sua pokebola com um pokemon dentro? No Guaraná Antarctica a caçulinha vinha uma pokebola. Eram 40 miniaturas diferentes, entre elas havia o Pikachu, Kubone, entre outros. Também haviam 5 rótulos colecionáveis, onde cada um estampava um mostrinho diferente na embalagem. Eram Pikachu, Mewtwo, Xamante e Skoda. Quem nunca foi desafiado para um duelo, não sabe o que é rogar em Yu-Gi-Oh! O jogo de carta vem do anime que dá nome ao jogo. Fez muito sucesso aqui no Brasil e no mundo, e é considerado o jogo de carta mais veneno no mundo inteiro. Alguém aí já pegou uma tampa de garrafa, fez um buraco no centro e botou um palito de pirulito? Então você já jogou o Beyblit. O jogo também vende um anime muito famoso por aqui. E haviam vários Beyblits a vender e até hoje vende. Assim como as cartas de Yu-Gi-Oh! Do que ele é capaz, e você vai ver que é veloz demais, você vai pro chão. E então, levanta outra vez. É Beyblit! Uma promoção que fez muito sucesso foi o famoso Gelucos. Lançado em 1997, a promoção tinha o objetivo de juntar selos e trocar por peças de plásticos em formato de gelo. Aqueles monstrius bem estranhos. Eu me lembro bem que meu primo tinha vários e eu não entendia bem o que era, e tinha aqueles até que brilhavam no escuro. Novidade para a época. Os primeiros foram lançados em 1997. E para conseguir, bastava juntar 10 tampinhas de metal ou 5 de plástico e trocar por um envelope contendo 2 Gelucos. Um card e um adesivo. A Coca-Cola vem sempre fazendo algumas promoções e de vez em quando voltam algumas antigas, como foi o caso das garrafinhas. Recentemente vimos algumas promoções com as novas garrafas, mas antigamente eram outros modelos, bem parecidas com reais. Alguém já chegou a colecionar os mini-crackers da Copa de 98? Em 1998, o Brasil tinha uma seleção de respeito. E para homenageá-la, a Coca-Cola lançou uma série de bonecos colecionáveis, representando cada um dos nossos jogadores. Os mini-crackers Coca-Cola se tornaram uma febre entregarotada quase que instantaneamente. E é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. E se faltou alguma coleção aqui que você fez quando era pequeno ou agora, se você curtiu o vídeo, deixe seu curtir aqui embaixo que me ajuda muito. Vou deixar o link também do meu Facebook, vai lá, vai lá, compartilhe o vídeo, marca algum amigo seu que fez alguma dessas coleções. E se inscreva no meu canal para ficar por dentro dos próximos vídeos. E dê uma olhada em outros dos meus vídeos. Valeu!